Essa praia de Arromanches, onde os ingleses embarcaram durante a invasão do D.A.D. e virou o principal ponto para a reconquista da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A emergência era tanta naquela época para tirar os alemães aqui da França que um porto igual ao que eles construíram na época demoraria 7 anos, eles fizeram em 14 dias. E outro fato interessante, aqui nas praias da Normandia durante o D.A.D. foi o maior desembarque de tanques anfíbios na história, mais de 4 mil. E na construção aqui desse porto, ainda você vê algumas balsas espalhadas por aqui e um fato interessante que eles pegaram os barcos antigos, mais de 20, e fizeram um quebra-mar, porque não é todo dia que a gente tem uma maré e ondas baixas assim. Essa engenharia da construção desse porto aqui, que levou 14 dias e foi importantíssimo para tirar os alemães aqui, da França e está muito bem explicado nessas maquetes aqui dentro do museu do desembarque. Aquele bloco de cimento que a gente viu ali na praia é bem ilustrado aqui, está vendo? Ele era usado de suporte, então eles eram ancorados no fundo, e eles fizeram essa ponte onde os carros chegavam até a praia. E esse monumento, ele foi construído, chamado Le Brave, de Omaha, que leva o nome da praia, em homenagem aos 60 anos do desembarque dos americanos aqui. E o artista quis deixar a mensagem de tolerância e liberdade. Essa praia estrategicamente, e como ela era muito longa, para os americanos parecia o ponto mais fácil do desembarque. Mas não, aqui os alemães rechearam, né? Encheram de minas. Cada mina que explodia iam juntos tacas de metais. Foi um terror. Como essa praia, ela é cercada dessas falésias mais altas, os alemães tinham uma visão certeira dos americanos chegando na praia. Gente, eu estou aqui no Pointe do Rock. Aqui era o ponto mais estratégico dos alemães porque eles guardavam a artilharia mais pesada porque você está no alto, né? Difícil o acesso e com uma visão privilegiada. Esse aqui é um bunker de observação e eles, os alemães, guardavam a artilharia pesada aqui também. Olha lá, tudo de metal e pedra. Olha como é que era construído isso aqui, muito ferro, pedra entrelaçadas aqui, vigas de ferro pra segurar mesmo um bombardeio de artilharia pesada. Isso aqui não é um buraco causado pela natureza, né? Não é. Onde eu estou aqui não foi uma virtude da natureza. Onde eu estou aqui, um belo buraco e por onde você anda vários como esse causados pela artilharia, né? Bombas dos aliados contra os alemães que estavam aqui dominando o Pointe do Rock. Música Esse deve ser um dos cemitérios mais visitados do mundo. Mais de um milhão de pessoas passam por aqui todo ano. Esse cemitério ele foi planejado pra abrigar mais de 23 mil soldados americanos mortos aqui na batalha na Normandia. Cerca de 14 mil corpos já voltaram pros Estados Unidos e hoje restam aqui cerca de 9 mil soldados americanos ainda enterrados. Uma característica que é interessante é o alinhamento das lápides. Pra onde eu olho elas estão alinhadas, perpendicular, reta, é incrível como ele foi planejado pra dar uma harmonia só. O momento que todo mundo para aqui é a retirada das bandeiras às 5 horas da tarde. Todo um ritual especial. Milhares de pessoas olhando aqui. Desce uma lá, depois aqui e toca um sino, quer ver? Todo mundo parado, o hino. Todo mundo com a mão no coração. Agora eles vão dobrar a bandeira. E assim leva a bandeira embora. Agradecimento aos americanos que derrubaram um dos regimes mais cruéis do mundo que foi o regime nazista do Hitler. A pergunta que fica com esses milhares de corpos aqui, se os americanos não tivessem, junto com os ingleses aliados, derrubado esse regime nazista. O que seria do mundo hoje? Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima.